No mar Uma boca que grita, que pede socorro com voz bem aflita Uma cabeça em busca de ar, pensando somente em respirar Olhos molhados, salgados pelas águas da tristeza Escondem toda e qualquer beleza A onda que vai leva ao desespero A onda que vem traz a esperança Entre uma onda e outra, estende a mão Antes que a noite caia, observa o céu com admiração